Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. É verdade! Se há dinheiro, amor ou cumplicidade! Eu não tenho carro, Teto se ficar comigo, é por que bosta do meu ha 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 leco leco. Que é tão gostoso no meu ha 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 leco leco. Muito obrigada e boa noite.